Música Senhor, desde aqui, o ser humano tem a necessidade de saber quais são os projetos de Deus para a sua vida e o que corretivo inteira é estimado a exploração de Deus em Cristo e o mundo. Como saber quais são os planos de Deus para cada um de nós? É através da noção da esposa silenciosa da voz de Deus, o meio do Espírito Santo, que vamos corresponder a saber o que Deus quer de nós. Tão importante quanto isso é saber que toda a igreja, os filhos e os cristãos do mundo inteiro rezam para que nós descobrimos verdadeiramente o chamado de Deus e correspondamos a esse chamado pleno de amor. É através do Espírito Santo que clama em nosso espírito, onde ele nos fala, dizem a palavra do Pai. E é por isso que o São Paulo e o Pai dizem a cada um de nós que a noção dá-se a oração. E se a oração consegue desigurar, dá-se. Música 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 Música